É isso aí, internauta do nosso site Web Euclides. Estamos aqui com o grande Oswaldinho, campeão, né? Grande zagueirão, campeão do Intermunicipal, e que, é claro, estava fazendo uma grande partida, o grande Oswaldinho, até, é claro, ser expulso. É claro, tudo consequência de um grande jogo, de um grande espetáculo. Ele que fez um grande campeonato pela seleção de Kijing e foi premiado, é claro, com o título. Oswaldinho, qual a sensação de ser campeão do Intermunicipal jogando por Kijing? Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a vocês da Web Euclides, por estar incentivando o esporte amador e de toda a região de Sinsaleira. É uma emoção muito grande, velho, uma emoção que a gente não pode explicar. Jogador amador, acho que todo jogador amador quer ganhar essa competição, que é o Intermunicipal. E, velho, quando você é coroado com esse título, acho que você tem que agradecer a Deus e comemorar, porque é super difícil, velho, super difícil mesmo, porque foi 54 seleções e a gente hoje está aqui comemorando o título. Mas a gente sabe o que a gente sofreu durante esses dias. O que passou, né? O que passou, eu mesmo estive quase fora do campeonato, tive uma lesão de um menisco, entendeu? Mas, quando Deus tem um propósito na sua vida, eu acho que ninguém pode apagar. E isso aí, eu sou agradecido a Deus e sou grato por tudo. Lodinho, uma curiosidade, você é natural aqui mesmo de Kijing ou não? Não, sou de Camandaroba, mas estou morando aqui, casei aqui, já tem três anos. E aí daqui é praticamente um cidadão Kijingense. O cidadão Kijingense tem um carinho imenso por esse povo, esse povo tem um carinho imenso por mim, então, eu sou grato a tudo por eles, que eles sempre me apoiam. Então, velho, eu só tenho a agradecer a esse pessoal, que tem um coração imenso e são pessoas humildes. Oswaldinho, você já participou quantas edições pelo Intermunicipal, Oswaldinho? Essa agora é a segunda participação no Intermunicipal. Então, no caso, você participou a outra vez por Kijing, então, quer dizer, você participou, olha só a história, por isso que é bom a gente ir lá fundo, perguntar, para a gente levar a informação. Ele participou duas vezes no Intermunicipal e na segunda vez já foi campeão. Isso é um feito histórico, não é, Rafael? Verdade, é, porque eu era profissional e dei baixa. Ah, você já foi profissional. Eu fui profissional, aí, então, dei baixa em 2019 para jogar o primeiro ano. O pessoal da Liga, eu vim jogar o campeonato municipal aqui, o pessoal me convidou para jogar em Kijing pela primeira vez no Intermunicipal. E sou grato, velho, e o primeiro jogador a marcar o gol do Intermunicipal para Kijing fui eu, que foi de falta contra a Canusa. Então, eu sou grato. Eu lembro desse gol, eu tão lembro que um exemplo, teve uma falta, acho que foi o Sadraque que bateu, você estava junto. Eu falei, ali era bom o Osvaldinho, porque eu já tinha visto você bater de falta e bater muito bem. Por isso, eu pensando assim comigo, né? Ali eu poderia ter sido o Osvaldinho. O Sadraque bateu, claro, não teve êxito, mas eu pensei isso comigo. Realmente, eu lembro desse gol. Foi um golaço, hein? É verdade, eu pedi a ele, mas ele estava confiante também para bater. Ele sempre vem trabalhando firme também. Assim, em futebol, as coisas só acontecem quando tudo está escrito para acontecer. E tinha que ser desse jeito. Tinha que ser desse jeito, sofrido. Mas, graças a Deus, o título está aí para o Kijing. Primeiramente, agradecer a Deus e agradecer ao pessoal da Liga, velho, que são os caras corretos, os caras honestos, da Liga Kijingense. Trabalharam corretamente. Isso só dá certo, Osvaldinho. Quando todo mundo trabalha corretamente, quando todo mundo tem um empenho. E, é claro, a honestidade. A gente vê que muitas ligas, às vezes, terminam o campeonato e não pagam os jogadores. A gente vê muito isso. A gente vê aqui o pessoal de Kijing tendo esse trabalho excelente em respeito, é claro, ao jogador. Isso é muito importante. Eles são super honestos nessa questão de pagar as pessoas. e, assim, o nosso pagamento, às vezes, era dia 30, às vezes, dia 29 já estava na nossa conta. Então, isso aí ajuda também. Quando você é honesto, você trabalha com sinceridade, Deus abençoe. Sim, sim, não, não, não. Sim, sim, não, não. É isso mesmo. Osvaldinho, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Deus abençoe e um bom trabalho para vocês. Obrigado, Deus abençoe.